Fala meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez de volta ao canal. Eu gostaria de convidá-lo a se inscrever. Se você acompanha o canal, já gosta dos nossos vídeos, se inscreva no canal se você não for inscrito e também ative as notificações, tá bom? Antes de dar continuidade a esse vídeo que eu quero falar hoje para vocês, eu queria dar apenas um recado e falar de uma novidade que está acontecendo lá na Mamute Eletrônica. Mamute Eletrônica é uma loja que fornece componentes eletrônicos de diversos tipos, kits de desenvolvimento, Arduino, tudo o que você precisa, tá? Vocês podem ver aqui, ó, acessórios, peças e equipamentos para impressora 3D e CNC, ferramenta de prototipagem, produtos químicos, caixas de montagem, conectores, tudo o que você imagina, eles têm lá. Infelizmente, acho que uma loja do centro de São Paulo mesmo, nas imediações ali da Santa Efigênia, acabou encerrando suas atividades e eles tinham uma grande quantidade de componentes no estoque. Mas como se não bastasse a quantidade dos componentes que eles tinham lá em estoque, a Mamute Eletrônica acabaram arrematando esses componentes. E esses componentes, praticamente todos eles, são componentes de estoque antigo. São componentes novos, componentes originais, porém de estoque antigo. Então, você que está aí querendo um componente específico, talvez um componente, um circuito integrado, um transistor, qualquer outro tipo de peça que você esteja precisando, de um processador, por exemplo, dá uma olhadinha na Mamute Eletrônica, eu tenho certeza que você pode conseguir encontrar esse componente lá, tá? E componente original, componente novo. Se você vir aqui no site, estou com o site aqui aberto, né? Se vocês virem aqui, em lançamentos, vocês já vão ter condições de observar alguns itens que eles estão adicionando ao seu catálogo de peças. São muitas peças, mas são muitas, muitas peças mesmo, tá? Vai estar aparecendo um vídeo aí para vocês, inclusive, o Rodrigo da Mamute, ele enviou esse vídeo para mim, falando, Valdemar, olha, mas tem muita coisa, cara, muita coisa. Tem até mesmo processador para informática, processador, ele mostrou para mim, um processador 286. Então, você que gosta de eletrônica antiga, eletrônica digital, computadores antigos também, se você estiver precisando de um componente desse, por exemplo, um microprocessador, cara, você vai encontrar lá. É o tipo de coisa que hoje em dia você não encontra mais. É muito raro, muito difícil. Vocês podem ver aí até transistores, olha só, transistor TO3, transistor metálico, para você ter ideia. Então, dá uma olhadinha na Mamute Eletrônica, eu tenho certeza que você vai encontrar aquele componente que faltava muitas vezes para você fazer uma restauração, tá? Que muitas vezes a gente sabe que existem alguns aparelhos antigos que precisam, necessitam de algum tipo de componente específico para aquele modelo, né? Que tem que ter aquele componente. É possível você fazer uma adaptação, só que nada como você deixar o seu aparelho original, funcionando com as peças originais. Então, dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido, beleza? Mas, vamos lá, vamos falar a respeito do motivo pelo qual também eu queria gravar esse vídeo aqui para vocês, tá? Já faz algum tempo que eu estou sentindo a necessidade de produzir uma pequena máquina para produzir minhas placas de circuito impresso. Às vezes, quando eu quero apresentar alguma coisa no canal, apresentar aqui algum circuito, a gente tem que parar o que está fazendo e dedicar todo o tempo que a gente tem para poder fazer essa placa, para poder confeccionar essa placa. Porque não é todo circuito que a gente consegue montar no esquema aranha, concorda comigo? Então, a gente tem que desenvolver uma placa de circuito impresso. Eu, aqui, até agora, tenho o costume de fazer placa de circuito impresso utilizando o método de transferência térmica. Porém, existem, eu já vi no YouTube, inclusive, muitas pessoas que produzem máquinas, como essa daqui, por exemplo, que está passando, olha só. Máquinas que fazem um desenho. E existem muitas máquinas também, muitas CNC's, em que o pessoal, eles montam justamente para poder confeccionar as suas próprias placas de circuito impresso. Tem gente que, literalmente, usa a CNC para frezar uma placa de circuito impresso mas eu acredito que uma placa de circuito impresso pode ser, também, deconfeccionada, se você, simplesmente, desenhar ela, né? Através de uma caneta, por exemplo, você tendo o layout, tudo certinho. Então, eu, com o meu filho, a gente está desenvolvendo, aqui, algumas peças. A gente está fazendo uns testes, aqui. E eu estou tentando, aqui, com ele, desenvolver uma maquininha que seja de baixo custo, para poder apresentar no canal. E se a coisa der certo, se a gente conseguir um certo grau de precisão, com certeza, nós vamos apresentar aqui para vocês. Entendeu? Ele havia feito esse desenho aqui, inclusive. Nós encontramos esse desenho aqui, no YouTube. Entendeu? A gente fez, imprimiu, mas, infelizmente, nós não tivemos um resultado muito satisfatório, né? Porque a ideia, realmente, era fazer alguma coisa bem simples, mais simples mesmo. Então, nós optamos por fazer esse circuito que aparece aqui nesse vídeo, aqui, por exemplo. Mas, não deu muito certo. Funcionar, funcionou. Mas, não ficou lá, aquelas coisas. Então, a gente está desenhando, novamente, aqui, do zero. Desenho nosso mesmo, uma estrutura, para poder montar uma CNC e apresentar aqui no canal, tá? É, igual eu falei, são materiais de baixo custo e que também vão poder oferecer uma boa precisão. Essa parte que vocês estão vendo aí é a confecção da placa desse primeiro protótipo que a gente fez aí, né? Essa aqui, infelizmente, por conta de algumas limitações mecânicas, não deu muito certo. Essa aqui é a estrutura. Montamos ela, imprimiu, mas com muita folga. Muita folga. Essa aqui não tem precisão quase que nenhuma. É um brinquedo mesmo, né? Vamos melhorar isso aí, fazer diferente. Mas, pelo menos, a parte eletrônica, a gente sabe que funcionou. A parte eletrônica ficou muito boa. Funcionou direitinho, tudo. Então, está aparecendo aí a confecção dessa placa. Foi bem simples. Inclusive, foi também feita através do método de transferência térmica. Então, nós vamos tentar agora dessa maneira, com esse novo desenho, com a parte mecânica nova. Eu vou ter que, obviamente, desenhar uma placa do circuito impresso diferente, para que a gente chegue num resultado bem legal e que esse resultado possa ser compartilhado com todos vocês que acompanham o canal. Por isso que é muito importante que, desde já, você se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? Pode ser que eu demore um pouquinho para postar alguns vídeos essa semana e na outra também, mas é para trazer novidades, coisa bacana aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado por continuar assistindo os nossos vídeos. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri